Olá, gente linda aqui do canal Tânia Moraes, Vida na Roça. Hoje eu estou fazendo um tour, um passeio pelas cidadezinhas aqui próximas, loca onde eu vivo, e hoje eu estou aqui na cidade de Miguel Pereira. Mais precisamente, aqui eu estou num lugarzinho chamado Barão de Javari. E aqui tem esse enorme lago, que é o Lago de Javari. E eu vou poder mostrar para vocês. Fiquem comigo, acompanhem esse conteúdo bem legal, bem interessante, que é conhecer um pouco aqui dessa região sul-fluminense do estado do Rio de Janeiro. São espaços gostosos, com temperatura muito amena, lugares sossegados, tranquilos, onde ainda é possível se viver em paz. Vamos conhecer? Fique ligado, já garota o seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal caso não seja inscrito. Esse enorme lago é o Lago de Javari, que fica, como eu disse, aqui em Barão de Javari. Aqui nós temos pedalinhos, passeia a cavalo, de bicicleta. Nos finais de semana aqui, costuma ser muito movimentado. Com a pandemia, caiu significativamente. Reduziu muito o passeio, as visitas de turistas, mas muitas pessoas optam por fazer aqui suas caminhadas, atividades físicas. Outros vêm aqui para pescar. Eu já andei de pedalinho, meu filho, Diego, também. Já vim em passeio da escola, onde eu trabalho, os profissionais, para comemorar o dia do servidor público, o dia do professor, que ocorre em outubro. E nós já estivemos aqui, em um belo passeio, conhecendo Miguel Pereira e Pati do Alferes. Aqui eu não vejo ninguém pescando hoje, mas costuma ficar bastante gente por aqui. Mas ali do outro lado eu vi que tem alguém. Vou tentar mostrar para vocês. As pessoas estão ali embaixo pescando. Aqui são reservatórios de água. Mas, de repente, os peixes se refugiam por algum motivo, né? Aqui é captação de água. Vocês podem ver uma estação de tratamento. Ali embaixo tem pessoas pescando. Peixe de água doce. Nós temos algumas lojinhas, no caso, para venda de lanche, bebidas. Também costuma ter, nessa primeira lojinha que está fechada, venda de souvenir, levancinhas. Bom, é isso. Encerra aqui o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Garanta o seu like. Tchau, tchau. Tchau. Um lago muito grande, muito extenso. Eu me despeço aqui com essas imagens. Do lago de Javari, que fica em Miguel Pereira. Tchau. Tchau.